É, gente, esse perfil aqui de NU, né, literalmente, o editor dá um zoom ali, ó, Senhor Pedro, eu sou o NU, eu voltei e não tenho medo de você, cara. Só que aí, tipo assim, esse é um dos perfis, tá? Basicamente, eu tava no meu celular ontem e vi mais e mais NU mandando mensagem pra mim, cara. Sim, galera, ele voltou! O terror do Block Man Go, cara. É, gente, também eu vou deixar na tela pra vocês essa print aí de outra conta do NU, e, mano, basicamente ele voltou e ele tá falando comigo, me ameaçando, me chamando de NU, e não sei o quê, que não tem medo de mim, mano, que doideira, galera. Sim, ele tá de volta, mano. Então cuidado aí, mano, pra ele não pegar a conta de vocês, ou até mesmo, sei lá, véi. Acontecer algo de pior com a conta de vocês no Block Man Go, cara, porque ele voltou, galera. O pesadelo do Block Man Go, né? Clica no like que é muito importante pra muitas pessoas verem, 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 verem esse vídeo aqui, galera, e tomar cuidado com o NU, entendeu? Então é basicamente isso, mano. Boa, quebrei. Eu tava tentando quebrar com o bloco de lã, tá ligado? Meu Deus, eu dei dois tapas nesse cara. Boa, beleza, eu vim pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mano, eu tô muito poderoso nesse jogo. Guys, é sério, tipo, muito. Meu amigo do céu, calma aí. Boa, GG. Ih, tá subindo torre, papai. Tá subindo torre. Deixa ele aí, vai, vamos ruxar, galera. Ah, mano, eu não tô mais me estressando, não, pessoal, porque se eu ficar me estressando, eu vou ficar maluco nesse jogo, tipo, juro, os caras toda hora ficam fazendo torres, é muito chato. Bom, já vou vir aqui no vermelho, provavelmente ele tá full of stone e tal, então, é, ia ser mais chato, mas vai dar bom, ó. Vem aqui, boa, guys. Mano, a proteçãozinha é chata dele, viu? Queria falar nada não, galera. Boa, deixa eu vir pra cá, belezinha, 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 ok. Boa, 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 boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Senhor Pedro Fã. Tamo junto, mano. Valeu pelo carinho, cara. Valeu mesmo, mano. Boa, GG, galera. Conseguimos eliminar o vermelho inteiro e olha aqui, ó, ó, falou. Tamo junto, mano. Uou, bro. Bora, guys, tá? Beleza, matei, GG. É, achei que o cara ia dar mais trampo, mas levamos o Vinicius aqui, tá? Vamos pro verde e a win pra gente, galera. Você é louco, mano? Joga muito, velho. Tipo, o Nu nunca ganha ele de mim, mano. Nunca, guys. Assim, nunca, 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 mano. Porque eu sou muito bom, cara. Eu sou o rei desse jogo aqui. Bom, basicamente, os Grimm estão tudo na ilha deles ali, esperando lá a muerta. Esperando lá um momentito de morrer. Uou, estou chegando, Grimm. E aí, parceiritos? De buenas? De buenas, chicos. Boa, galera. Deixa eu vir pra cá. Boa, mano. Uou, ganhei até o parapente. Deixa eu vir pra cá. Beleza, 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 beleza. Ok, ok, ok. E, 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 pera. Ok. Ah, mano. Tá, tem parapente. Boa, vamos atrás dele, guys. Tá. Tá, por onde você vai cair, cara? Jura que, tipo, ali? Ih, se eu não tinha plataforma, eu ganhei. Boa, galera. 2, calma e 8 kills, MVP da partida. Ó, gente, começou a tua partida e bora que bora. E, mano, digo e repito, guys, cuidado com esse Null, cara. Sério, cuidado mesmo, mano. Comenta aí se você tem medo ou não do Null aqui no Block Man Go, cara. Eu, particularmente, não tenho medo. Tipo, puf, né? Ele é muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Mas, tomem cuidado mesmo, tá? Bom, vamos que vamos ganhar essa parada aqui, que eu acho que vai dar muito bom pra gente ganhar, cara. Eu jogo muito esse jogo, cara. Eu sou o rei desse jogo. Ah lá, o cara falando. É o Sr. Pedro. Sim, Guardião da Luz. Sou eu, cara. Bora, guys. Vamos ganhar isso aqui. E lembrando que hoje, galera, teve dois vídeos no canal, tá? Não perca, tá saindo o Minecraft Block Man Go aqui no canal. Tô me divertindo muito voltando a jogar Minecraft. E é isso, cara. Muito feliz mesmo. De verdade, galera. Tá. Vamos aqui, vamos. Ai, ai. Eu vou ter que quebrar fácil isso aqui, né? Pera aí, a gente vem aqui. Ok. Hum, não sei se vai... Deu, 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 deu bom, deu bom, deu bom. Tá, calma aí. E aí, galerinha de boa? Bora lá. Pera aí, guys. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ok. Boa. Fechou. Ok. Já vai subir torre outra ali. Ah, mano. Jura mesmo, cara? Tipo, torrezinha. Hum, não sei porquê, mas eu tenho TNT. Olha que legal. Boa. Matei com altura? Não. Mano, ele tá com zero de HP. Jura mesmo, velho? Por Deus. Cara do céu, você é muito irritante, velho. Tá, o jogo até lagou, mano. O jogo até lagou de tão chato que esse cara é. Cadê minha espada de gold? Ah, tá aqui. Tava procurando ela, tipo, caramba, tá ligado? Até assustei. Armadura aqui, já vou fazer aqui tudo mais. Vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou comprar isso aqui e bora, guys. Só faltou amarelo e, tipo... Só faltava amarelo, né? Mas vai ser fácil demais a gente ganhar isso aqui, galera. Ó. Bora que bora, bora. Você é louco? Ih, já era, ó. O cara tá matando todo mundo ali, tipo... Boa, beleza. O cara do time solou o yellow inteiro. Ó, simplesmente tem um azul ali em cima aqui do meu time. O vermelho eu não sei onde deve estar. Eu acho que deve estar na ilha dele, guys. Tipo... É, eu espero que... Que que esteja, né? Porque eu vou matar esse cara. Ah, tá não. Tá na ilha do verde, jura? Ah, acho que era o cara que tava com dragão. Eu tinha percebido que tinha alguém jogando muita bola de fogo. E com certeza era esse cara do vermelho aqui, cara. Bom, vamos em busca dele aqui, pai. Tudo mais. Belezinha, belezão. GGzão, galera. Mais uma partida aqui. GG. Aí, galera. Na moral, começando a partida aqui. Mano, isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu jogando tão bem assim. Ganhando todas partidas. Muito fácil. É pro Nu ver que, cara, não dá. Ele não vai tancar nunca na vida dele o Sr. Pedro, tá ligado? Tipo assim... É impossível, irmão. Tipo, não dá, velho. Eu sou o rei desse game aqui, galera. Tipo, o rei. O master, tá ligado? Então, é basicamente isso, né, cara? Isso aí. Sai, 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 sai. Cama é minha, cama é minha, cama é minha, cama é minha, cama é minha. Ó, boa, 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 boa. Beleza. O cara da noizinho aqui, mano. Que isso? O cara da noizinho, mano. Boa, galera. Perfeito, mano. Bora. Vamos vazar daqui. Já vou pra outra ilha. Ok, meu brother. Espera aí. Uou, GG, galera. Tá, temos azul ali que também nem... Que se proteger a cama dele e tudo mais. Ó, eu quero pegar MVP, né, mano? Boa, beleza, guys. Tranquilo. Vamos lá. Tem dois azul aqui. Tem esse aqui que já vai agora morrer. Tá? E o outro que tá subindinho. Pá, 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 pá. Aí, mano. Beleza, beleza, beleza. Tomou aquele trovão pra ficar esperto. Boa, guys. Sobrou então dois azul e quatro do yellow. Mano, é que assim, guys, não dá, velho. Tipo, sou o rei desse jogo, mano. Tá ligado? Do The King of the Senhor Pedro, velho. Ó, 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 ó. Ó o cara ali. Ih, ih. Vai tentar quebrar minha caminha, parceiro. Não, 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 não. Não vai quebrar, não. Olha isso, velho. Tentou mesmo, mano. Na maldade, mano. Que isso? Vem aqui, ó. Coloca umas rends todas aqui só pra dar uma zoadinha. Olha isso aqui, velho. Calma aí, time aqui, ó. Deixa eu achar o bloco dele da Flash Pearl. Ele pode quebrar minha cama. Eu não ligo. Tá, pera aí. Acho que foi. Ele vai voltar. Ah, já morreu antes, tá? Ok. Ele jogou, tipo, retrospectiva. Falei Flash Pearl, mas era retrospectiva, guys. Então, ok. Tá. Bora que bora. Já tem ali nosso time em busca do cara do Yellow. Meu parapet não vai chegar lá, velho. Sabia, mano. Sabia, 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 sabia. Pera aí, deixa eu vir pra cá. Boa. Beleza. Vamos, guys. Na moral, mano. Faz meio que uma parada aqui assim, ó. Porque se o cara cair aqui, ele vai cair bem aqui. Eu vou vir aqui e expertise, moleque. MVP aqui, mano. Duas camas sem skill. Aí, gente. Começou essa partida e, mano. Caramba, boa. Ganhei minha recompensa do talento ali, né, mano. Muito boa, muito boa. Deixa eu vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E, mano, vou ganhar isso aqui de novo. Cara, juro, tipo, é muito fácil ganhar, né, galera? Muito fácil, muito simples pra mim. Meu Deus, olha ali. Uou, ativaram dois Ender Dragon ali, mano. Caramba, velho. Dois dragãozãozinha do Pantonellson, cara. Eu vou tomar até minha poção de super pulo aqui, só pra dar aquela zoadinha. Vou vir aqui, ó, fazer isso aqui. Eu ganhei TNT, mano. Que bom. É, achei que ia me dar bem, mas morri, galera. Muito bom, cara. É, agora eu fui muito burro. Tá, tudo bem. Eu não ligo pra moerta, não. Perdi minha TNT? Perdi. Mas é nóis, cara. Eu jurava que eu tinha feito, tipo, parapente, mano. Bolas, tá, ok. Eu vou lá na ilha dos caras e eu consigo quebrar de boa. Bora que bora. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos jogar aqui, ó. Retrospectiva. Tá ligado, guys? Vem pra cá, faz isso aqui. Usa isso aqui, ó. Vem aqui. Vamos acabar com esses caras aqui, então. Beleza, Creuses. Uou, bati a cabeça pra já retornar aqui. E falta só o cara do Green, cara. Na verdade, a cama do Green e os caras do Green que tá com obsidian. É, aparentemente estão com obsidian ali. Isso não é muito, muito, muito bacaniudes, não, galera. Nem um pouco bacaniudes, tá ligado, mano? Eu vou vir aqui fazer isso aqui, cara. E tentar comprar o que der aqui de armadura. E vamos lá, galera. Será que eles estão full obsidian? Tipo, mano, que isso, cara. Como assim, né? Tá, ok. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Boa. É, não estão full obsidian, não. Pera aí. Não, 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 não. Boa, galera. Uhul! Pera aí que eu tô chegando, galerinha. Tá, ok. Eles não estão full obsidian, tá? É isso que eu tenho que falar pra vocês. Pera aí, a gente vem aqui. Ok. Boa. Ok, perfeito. Boa, falou esse cara aqui. Ah, ele veio dois já? Não. Tá, tem outro cara aqui. Boa. Pera, deixa eu pegar ele aqui, ó. Tem cara que vai ficar fugindo a partida inteira. Beleza. O cara ganhou quatro obsidian só, tá ligado? Literalmente, mano. Tá bom, então. Beleza. Tem esse cara aqui também. Falou. Boa. E agora temos aqui o vermelho, que a minha meta é tentar matar ele, mas, né, galera? Já fugiu pra caramba da gente. Tem o vermelho aqui também. Bora. Vamos que vamos. E aí, manito? Beleza, mano? De boa com você, cara? Boa. Galera, GG, mano. Conseguimos matar ele aqui também. Tem um cara do azul do meu time me seguindo. Fica bom esse parceiro. Fica bom esse parceirinho. Bora, galera. Vamos que vamos, mano. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Falou, mano. Fez o cara aqui? Eu acabo com ele rapidão, ó. Ó, ó. Matei. Boa pra nós. Fechou. Tá. Falta então dois vermelhos e um do amarelo. Cadê? Cadê? Ó, galera. Achei os vermelhos, mano. Estão todos lá. Nossa, todo mundo lá, tipo. Tanto vermelho quanto, tipo, o cara do amarelo. O que é isso, tá? Tá ali, ó. Só matar ele. Baixa um dragão, baixa um dragão. Baixa um dragão, baixa um dragão. Tá, beleza. Vamos lá. Boa. GG, galera. Win. Porra, galera. MVP, 10 kills, 2 kill. Mas e nu, mano. Não adianta ficar me ameaçando, me xingando. Você é noob, cara.